Que tal começar 2013 em contato direto com a natureza? Então se prepare porque neste domingo você vai viajar sem sair de casa para o lugar paradisíaco, Mar Grande. Além das belezas naturais, muita história, cultura, curiosidades e uma culinária espetacular. A Bahia que a gente gosta em Mar Grande é domingo às 8h30 da manhã. E claro, tô esperando você, hein? Tchau, tchau! Oferecimento Governo da Bahia, terra de todos nós.